Eu sou Isabela Alves, representante do caderno de veículos da coletiva de luz e eu sinto aqui em Fortaleza, no alcance internacional, que está testando o Peugeot 108. A novidade são os motores 1.2, que custa a partir de R$ 48.190, e um ponto testurbo, o GT, que tem 173 cavalos. Eu testei esse modelo aqui na pista e os detalhes você confere na edição desta segunda-feira do caderno de veículos. Obrigado.